Hoje estou em Itacuruçá e vou levar você para um passeio de barco com minha família. Acordamos cedo e logo meu tio foi buscar o barco. Chegamos no barco e seguimos viagem. Pegamos o barco e fomos em direção a Pumbeba. Pegamos aproximadamente 40 minutos de barco. Até que enfim chegamos. A ilha de Pumbeba é um lugar incrível de areia que fica no meio do mar. Chegamos lá, fizemos o nosso churrasco e depois viemos embora. No caminho de casa, paramos em uma ilha que fica no caminho. A ilha de Jaguanum. Essa ilha é bem equipada. Tem restaurante, banheiro, hotéis. Para quem quiser passar um tempo por lá. Bom, esse foi o meu passeio. Espero que você tenha curtido. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E aí